Ai, 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 ai... Ops, deixa eu te ajudar aqui. Agora sim... Agora sim vai ficar um cangaceiro com a estrela de oito pontas. Autêntico, hein? Será que ela vai gostar? Óbvio que ela vai gostar. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar a nossa banda de hoje que preparou um número especial pra nossa convidada. Vamos chamar a convidada, né? Vamos. Porque ela deve estar com muita vontade de chegar, a banda precisa de um tempinho a mais, vamos. A gente já traz esse material aí. Hoje, no Show da História, a primeira mulher a integrar um grupo de cangaceiros. Ela é destemida, estrategista e muito ligada em moda. Seu nome é Maria Bonita. Cara, bombou. Fomos eu, Oscarito, Tomzinho, Fabinho. Ai, que legal. Eu não sabia. Eu fiquei com preguiça, né, Neto? Passei o dia fazendo os roteiros pro Show da História. O que foi isso? O que foi isso? Deve ter sido o vento. O vento, né? O vento. O vento tá de boa. Cara, o que? Ah, que bacana. O vento. Quem ia? Oi, Maria Bonita. É vocês que são Neto e Clara? Isso. Exatamente. Vem cá, Maria Bonita. Senta. É. Fica à vontade. Clara, ela tá armadas e eu mando um contrato pra ela, mano. Não sei por que que ela sabe. Falta de responsabilidade, cara. Então é aqui que é a entrevista. Isso. Isso. E como é que eu sei que vocês não são volantes? Volantes eram os inimigos dos cangaceiros. Neto, bota de chapéu. Bota de chapéu. Tcharam! Chapéu com estrela de oito pontos. Vocês parecem que são dos meus, mas eu não sei não, viu? Lá no sertão a coisa tá feia pro nosso lado. Tô querendo acabar com a gente de qualquer jeito. Então eu não saio fechando papo com qualquer um, não. Tá certo. Estorinejos, é o seguinte. Pra quem não tá ligado, o cangaço foi um movimento social surgido no finalzinho do século 19, lá no sertão. Lembram de um dos companheiros dela? O Curisco, o Lampião? Sim. E quando a gente pensa em cangaceiro, a gente pensa num bando de homens. Mas a real é que tinha algumas mulheres representando no movimento. Tipo a Maria Bonita. É, realmente tem muito homem, viu? E mesmo o Lampião, meu companheiro, não é nada fácil de aguentar mais. A gente tá muito unido, não sabe? Com uma família mesmo. É, olha que legal. Então, olha, pra te homenagear, a nossa bandinha preparou uma música, né Neto? Isso! Preparou uma música? Cadê? Maria Bonita, desculpa, isso nunca tinha acontecido. É muita novidade pra ele, sabe? Isso, isso, exatamente. Foi um pequeno probleminha técnico. Enquanto isso, vamos fazer o seguinte. Vamos entender como foi o surgimento dos cangaceiros lá no sertão. Isso, vamos lá. Storymanas, storymanos é o seguinte. No finalzinho do século XIX... Neto, querido. O que você tá fazendo aqui no meu quadro? Eu pensei que a gente podia começar a dividir os quadros. Tipo, eu faço um, você faz outro. Mas você tem razão. Tem razão? Eu tenho, tenho. Pega esse Neto Explica então. Claro Explica agora. Peguei, virou um Claro Explica. Porque enquanto São Paulo e Minas estavam lá se intercalando no poder, na chamada política do café com leite, todo o dinheiro e atenção do governo ficava lá, concentrado no Sudeste, onde as indústrias estavam aparecendo. E o Nordeste ficou lá. Agrário, focado na pecuária e na agricultura, com o poder financeiro e político na mão de poucos, em grandes latifúndios. E isso fez com que eles criassem as próprias regras. E com o aval da Guarda Nacional, esses grandes proprietários de terras nordestinos tiveram autorização pra formar milícias e se utilizarem das forças policiais. Ou seja, eles eram a lei e a polícia. Os chamados coronéis. E esses caras controlavam tudo, inclusive os votos que eles compravam. Para os mais ricos, eles ofereciam favores, apoio financeiro e político nas atividades. E para os mais pobres, era na ameaça física mesmo. Esse era o chamado voto de cabresto. A insatisfação popular era grande. Começaram a surgir os primeiros bandos armados, que andavam pelos sertões, buscando sobreviver a qualquer custo. Esses eram os conhecidos cangaceiros. Eles percorriam milhares de quilômetros pelo sertão com muita agilidade e bastante conhecimento da terra em que pisavam. Construindo esse imaginário popular, uma espécie de utopia regional. Crianças e jovens sonhavam em fugir dessa vida de marasmo e sofrimento, atrás dessas riquezas e aventuras dos cangaceiros. Vem cá, cá entre nós. O fato da polícia não conseguir prender os cangaceiros só aumentava a fama dessa galera. Em 1919, um jovem pernambucano chamado Virgulino Ferreira da Silva tem seu pai assassinado e jura vingança. Se une ao bando de cangaceiros do Sr. Pereira. Ele, que seria conhecido pelo apelido de Lampião, o Rei do Cangaço, virou um dos cangaceiros mais famosos da nossa história. Virgulino não é esse cabra que todo mundo pensa, não. Comigo ele é mansinho, mansinho. Bom, ele pode até ser mansinho, mansinho com você, mas eu tô ligado que tem uma galera que morre de medo dele. É só o que tem. Ô mamá, vem cá. Conta mais pra gente sobre essa questão do cangaço com os coronéis da região. Os coronéis são muito poderosos, Clara. Cada pedacinho de terra por qual a gente passa pode ter certeza que se não é de um coroné, tem um coroné de olho. É por isso que a gente faz aliança, presta serviço contra o inimigo de um coroné, ou sai na bala mesmo. Tem gente que tem mais medo de nós do que dos coronéis. A gente é grande, viz? Ah não, por aqui hoje em dia é todo mundo passivo. Nossa, tranquilo. Mas vocês têm que entender que no Nordeste a coisa era assim. Ou a gente luta pra conquistar o que é nosso, ou nada muda nunca. Senão a gente periga até morrer de fome. Polêmica! Vamos ver isso daí melhor no nosso próximo quadro? Coronel Bento disse aqui que eu, Maria Bonita, sou mulher de bandido. Coronel Bento, tu é que nem qualquer coroné mesmo, né? Se fiz tudo de santo, diz que faz o bem pra população, mas quando precisa quer vir aqui contratar nós pra fazer o serviço sujo. É bala! Maria Bonita, deusa rainha moderna, bem vestida. Amo! Essa foi Dadá, Dadá é cangaceira que nem eu, mulher porreta da luta essa, viz? Beijo pra tu, Dadá! Olha o Padim Patiça aqui na internet, abençoando a gente. Esse gosta muito de Lampião, mesmo tendo se encontrado só uma vez na vida com ele. Olha aí, mais um jovem pedindo pra entrar no bando. Deve ser mais um menino pobre achando que a vida da gente é só dinheiro, aventura e a liberdade do sertão. Vixe, pior que tem isso também, né? Eu não vou mentir. Blog Manuel de Souza Neto. Cangaceiros ladrões, quero acabar com todos eles. Af, miserável, cachorro azedo da armulesta. Olha aqui, seu Manuel de Souza. Você tá achando que vai acabar com a gente? Eu não vou deixar barato não, viu? Tá aí esse tal de presidente Getúlio Vargas que quer dar um fim na gente. Se você tá vendo a gente, seu Manuel de Souza, sabe que a gente não vai se render. Ninguém vai matar Lampião não, tá ouvindo? Calma, Maria, calma. Toma aqui esse copinho de água que você se acalma. Tem uns florais ótimos aqui, é tiro e quebra. Story, amigos, deixa eu explicar o que que tá rolando ali. Quando o GV assumiu o poder em 1930, ele prometeu levar a ordem e o progresso pro país todo. Essa coisa de cangaceiro e coronel não combinava com a imagem de um país desenvolvimentista, moderno. Então o GV não queria que existisse, durante o governo dele, essas regiões dominadas por poderes informais. Seja de cangaceiro ou de coronel. Por isso ele não poupou esforços pra acabar com o conflito da região. Fala pela boca. Ninguém vai matar Lampião não, tá vindo? Claro, me ajuda! Já tá indo, Neto! Acho uma volta de sacanagem, sabe? Nunca fiz nada pra ela. Vamos falar de roupa, Maria? Eu fiquei sabendo que você revolucionou a moda cangaceira. Esse chapéu aí com estrelas de oito pontas? Ideia minha. O chapéu, as sandálias, as bolsas, os bordados nas roupas, tudo criação minha. Olha, arrasou! É que além de planejar as estratégias do grupo, eu também dou um tapa no figurino. Afinal de contas, a gente quer ficar bonito e deixar a nossa marca. Onde a gente passa, o povo reconhece a gente. Olha ela! O povo do século 21 sabe disso? Não. Infelizmente, não. As mulheres da história não ganham o reconhecimento que deveriam. Tu não vai me dizer que o povo me conhece como mulher de Lampião? Ih, miga! Eu acho que tem alguém que pode falar muito desse assunto. Com certeza você já ouviu por aí dizer que fulana de tal era mulher por trás de um grande homem. Principalmente quando se trata de esposas de políticos, mulheres de artistas ou de homens intelectuais. Tudo certo, não? Nananina, não. Tudo errado. Quando a gente diz que alguém é a mulher por trás de um grande homem, estamos reafirmando que quem importa é o homem. Como se fosse natural homens estarem no poder. E como se fosse tarefa da mulher assegurar que estes homens estejam bem. Maria Bonita era a mulher por trás de Lampião. O que essa frase faz? Perpetua a ideia de que Maria Bonita não era sujeito de si. Que não tinha ideias próprias. Uma vida dela. E que estava lá apenas para servir o marido. E assim a gente contribui com a cultura machista. Como se mulheres só ajudassem a construir a história. Cuidando dos homens que vão de fato fazer a história. E como vocês estão vendo, Maria Bonita tinha personalidade e importância histórica. Taí, adorei essa moça. Muito sensata ela. Ah, Neto e Clara, vou ter que voltar para o meu bando agora. Ah, mas foi um prazer te receber. É, foi mesmo. Tá certo, Maria. Os cangaceiros são polêmicos, mas eu curti pra caramba te conhecer. Neto, nenhum grupo é uniforme. A gente diverge nas ideias. E eu tenho certeza de que muitos, se tivesse escolha, não estaria nessa situação, não. A vida lá no sertão é muito difícil para quem como a gente e não tem condições financeiras. Pode crer, pode crer. É como a Clara sempre diz, né? É como eu sempre falo, se hoje em dia está difícil, imagina na sua época. E é por isso que a gente segue lutando. Tchau, Maria. Tchau. Tchau, Maria. Tchau. O dia já vem raiando e a polícia já está de pé. Acorda, Maria bonita. Levanta, vai fazer o café. O dia já vem raiando e a polícia já está de pé. Tchau, Maria. Tchau, Maria. Tchau, Maria. Tchau, Maria.